Boa lua das paredas! Você me chamou pro Funk Brasil Quem foi que falou que eu não danço mentir? Botei pra quebrar bem na multidão Meu grito de guerra explodiu no salão E quem foi que falou que o rap eu não sei Vai ver se encanou, vai ver que pensa que é rei Pra você ganhar o meu coração Meu grito de guerra vai cantar no salão! Aue! 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 Meu coração, meu grito de guerra Vai cantar no salão! Aue! 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 O Aue é grito que se chama liberdade O Aue é festa se espalhando na cidade E pra quem não grita, cala a boca, já morreu Ou a sua língua vai ver o bicho comer Vai xuxar O bicho comer Xuxa Ei, ei, ei! Ho, ho, ho! 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 Aue! 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 Obrigado.